Weba, 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 olha quem eu encontrei aqui, o Jun Nacal. Jun, o que você anda aprontando por aí, Jun? Ultimamente eu tenho feito uma ponte entre moda e artes, então o meu trabalho atualmente é muito mais com museus, fundações, tanto no Brasil quanto no exterior. Estou desenvolvendo um projeto para o Centro Cultural, Banco do Brasil, no Rio de Janeiro, tenho um projeto para o Museu de Arte Modela em Tóquio, tenho um projeto agora que eu estou no mês que vem indo realizar no New Dawn's Museum, na Nova Zelândia, em Wellington. E aqui no Brasil eu vou fazer um projeto junto com o Museu de Arte Moderno, OMAN, também depois um outro projeto que é para a OCA. E por aí, são projetos que não tem essa convenção com calendário, com situação, com tendências, com cores, mas trabalho de ruptura, de experimentação, novas fronteiras. Para mim tem esse clube interessante. Até quando eu venho virei longe, ver o desfile, dá aquela vontade de voltar a fazer, mas tudo tem seu tempo, né? Não tem esse momento de reencontro. Então, por enquanto, ainda vou continuar passeando nessa seara que tem crescido muito no meu trabalho e na minha visão. Jun, muito obrigado. O Jun me ensinou que a gente trabalha sete dias por semana, e que a gente trabalha nas férias sábado e domingo. Isso é um aprendizado de um na casa. Um beijo, Jun. Obrigado.